Música Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinha Sozinha Faz tanta falta teu carinho Vivo sem vida Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sono e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinha 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 Faz tanta falta o teu carinho Teu carinho Vivo sem vida Vivo sem vida Sem destino Baby, 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 baby Baby, 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 baby Sofro, sono e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, 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 baby Baby, baby, baby Socorro Baby, baby, baby Sofro, sono e choro Baby, baby, baby Oh, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro